Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o que? Um avião? Um avião? Aê! Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o que? Uma borboleta Uma borboleta Aê! Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o que? Um microfone Aê! Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o que? Um hambúrguer Um hambúrguer Aê! Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o que? Um travesseiro Um travesseiro Aê! Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o que? Um tigre Aê! Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o que? Aê! Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o que? Uma chuva Aê! Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o que? Um sorvete Aê! Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o que e? Com as minhas mãos eu vou fazer Obrigado.